O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, ironizou os condenados no julgamento do Mensalão que recorreram à Corte Internacional de Direitos Humanos. A declaração foi dada durante a análise de um recurso em que os réus, mesmo sem foro privilegiado, queriam ser julgados pelo STF. A estratégia é alegar que não tiveram direito amplo de defesa, pois foram julgados em uma única instância. Sem citar nomes, Barbosa disse que o pedido é comum, mas que depois eles recorrem à OEA. Não é incomum. Não é incomum. Depois vão procurar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Justiça da Itália adiou para outubro o julgamento do pedido de extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto. Para o juiz do caso, não há informações suficientes sobre os presídios no Brasil. Condenado no julgamento do Mensalão, Pizzolatto foi o único réu a fugir. Ele foi preso em fevereiro pela polícia italiana. Dados do Conselho Nacional de Justiça revelam que existem mais de 700 mil presos no Brasil, incluindo quem cumpre prisão domiciliar. E o déficit de vagas nos presídios é de 358 mil.